Japonejou, deu vento contra, é foda pra entrar ali atrás do muro Só na base do motosex agora Ela esticou a tela Foi aí, tá? Tem, né? Tem, né? Tem, né? Tem, né? Tem, né? Tem, né? Tô, tá? Tô, tá? Olha lá, o mano da escuna, ela já segurou o pano batendo dele, olha lá, passou raspando, Pedroca é zica, porra, aí Pedroca, passou raspando, passou bonito, aí sem motor, hein, olha lá, é zica, viz se vendo, ele vai mesmo pro canto dele, que o bicho é ruim mesmo, olha lá, o zica dele tá todo, né, só na terra. Pera aí, bicho é doido mesmo, moleque, foi que foi, olha lá, bonitão, sem motor, sem nada, tá certo.